E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Então beleza, eu sou Felipe Dias, esse é mais um Feliperama e nesse vídeo eu selecionei aqui 6 grandes mulheres que foram pioneiras no cinema mundial Se eu pedisse para vocês fazerem uma lista rápida com os grandes diretores do cinema mundial quais são os primeiros nomes que vem à cabeça de vocês? Coppola, Udi Ali, Almodovar, Tarantino, David Lynch, Hitchcock, Godard, Scorsese, Spielberg, Fellini, Truffaut, Kubrick Pra terminar, Bergman E agora se eu pedisse a mesma coisa, só que faça uma lista com as grandes diretoras do cinema mundial Sofia Coppola, Ana Moriarty, Laís Bodansky E foi pensando nisso, pensando em corrigir essa minha falha cinematográfica aparentemente do Maurício também que eu fiz uma pesquisa e trouxe aqui para vocês as grandes pioneiras do cinema mundial quem foi a primeira diretora do mundo? Quem foi a primeira mulher a dirigir um filme aqui no Brasil? Espero que vocês gostem, vem comigo! Élice Gaiblet Ela nasceu em 1873 e é considerada a primeira roteirista, produtora e diretora do cinema mundial Élice trabalhava em um grande estúdio de fotografia e foi lá que ela teve contato com a grande invenção dos irmãos Lumiere, o cinematógrafo Ela acreditava que ele poderia ser utilizado para além das pesquisas científicas Ele poderia ser utilizado para contar histórias E foi o que ela fez Seu primeiro filme, roteirizado, produzido por ela, saiu em 1896 Tazuku Sakani nasceu em 1904 e é considerada a primeira diretora do Japão Ela passou por todas as etapas da produção de um filme Produção, roteiro, edição e direção Em seus filmes eles abordam temas como o feminismo, colionalismo e o imperialismo E devido a isso, muito de sua história está sendo deixada de lado O que é bem triste, já que na história do cinema japonês está cheio de grandes diretoras pioneiras Por exemplo, a Kinu nasceu em 1909 e ela foi a primeira diretora japonesa a dirigir um filme falado Safifi nasceu em 1943 Ela é a primeira mulher do Senegal e também do continente africano a ter um filme distribuído comercialmente para o resto do mundo Seu filme se chama Carta Camponesa e ele expõe os problemas de Senegal Além de fazer uma forte crítica à colonização francesa aos povos africanos Agora, vou citar aqui duas diretoras brasileiras A primeira delas é Carme Santos, nasceu em 1904 e foi a primeira produtora e diretora brasileira E ela começou sua carreira como atriz em 1919 E ao longo dos 19 anos seguintes, ela também produziu os filmes em que atuava Em 1948, ela resolveu expandir os seus talentos Então ela atuou, escreveu e dirigiu o filme Confidência Mineira E ela buscava em suas obras um cinema verdadeiramente brasileiro Desde os costumes, a técnica, a ambientação, o figurino Tudo absolutamente brasileiro era o que ela queria A Adele Sampaio nasceu em 1944 E ela entra para a história do cinema brasileiro Por ser a primeira mulher negra a dirigir um filme aqui no Brasil Começou a se interessar pelo cinema quando ela assistiu uma sessão do filme Ivão Terrível Tudo ali chamou a atenção dela O tapete vermelho na entrada do cinema As luzes, toda aquela ambientação A tela gigante e o escuro do cinema Chamaram a atenção dela E ela se interessou e se apaixonou pelo cinema naquele momento E já na década de 60, ela começou a trabalhar como telefonista para a de filmes Que era uma distribuidora ligada ao cinema novo E não demorou muito e ela começou a trabalhar na produção dos filmes Então ela foi continuista, montadora, maquiadora, produtora E em 1984, ela dirigiu seu primeiro filme chamado Amor Maldito Três anos depois, ela dirigiu um documentário com um nome até longo Fugindo ao Passado, um drink para teteia e história banal Que conta isso sobre a ditadura militar brasileira Bom pessoal, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E como eu falei no começo dele Eu fiz essa pesquisa para corrigir uma falha cinematográfica minha E espero que tenha ajudado vocês também E eu vou deixar aqui na descrição um link com as grandes diretoras que estão produzindo cinema atualmente Vale a pena dar uma conferida nesses nomes Então é isso pessoal Se vocês gostaram, deixe aquele like bacana Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Que ajuda bastante o canal E muito obrigado e até a próxima